Vamos estudar agora mais uma separatriz, nós chamamos de decil. Qual a ideia? A ideia é pegar sua pesquisa e dividir em 10 pedaços iguais, 10 intervalos iguais. Isso quer dizer que cada intervalo equivale a um pedaço de 10% do total. Então aqui, quando você coloca, por exemplo, aqui o D1 tem essa simbologia, D1, D2, D3, D4, assim por diante, você vai notar um detalhe importante que D1 quer dizer 10%, D2 quer dizer 20%, D3, 30, D4, 40. Por exemplo, se nessa questão bem aqui eu quisesse saber quanto vale o D3 da minha pesquisa, isso quer dizer o que é D3? D3 quer dizer 30%. E aí a relação é na boa, fica igual os precentes, porque o precente você divide a pesquisa em 100 pedaços iguais. Cada um pedaço você chama aí de P1, vai ter o P2, o P3 e assim por diante. Aqui D3 quer dizer 30%, eu dividi em pedaços de 10%. Se é 30% é a mesma relação que nós utilizamos aqui para calcular quartis, medianas, então se faz assim, limite inferior, mas aqui no lugar do K, se coloca o que o 3 representa, representa 30%. Então vai ficar aqui, 30 dividido aqui por 100, vezes o somatório das frequências, menos a frequência acumular na linha anterior, dividido pela frequência aqui do intervalo vezes o H. Então era isso que eu gostaria que você entendesse, que o exercício é o mesmo, basta você entender que D1 quer dizer 10%, D2, 20%, D3 aqui, 30%. E aí o esquema é no mesmo. Vamos agora descobrir o intervalo aonde está o D3. Aí você monta aquela coluna da frequência acumulada, repete o primeiro aqui, 7, 7 mais 4, 11, mais 8, 19, mais 9, 28, mais 12, 40. Aí eu pego esse 40, vou multiplicar por 30 e vou dividir por 100. Por que isso? 30%, 30 sobre 100. Aqui, vai cancelar um zero em cima, um zero embaixo, um zero aqui em cima, um zero embaixo. Eu tinha cortado antecipadamente. Vai dar aqui 12. Agora que eu já sei que é o décimo segundo, aonde é que está esse intervalo? Aqui vai até o sétimo, aqui vai até o décimo primeiro. Opa, o décimo segundo vai estar nesse intervalo, então aqui eu vou ter o D30. Então este é o meu intervalo. Aí começa aqui, D3 será o limite inferior, 164, mas esse valor bem aqui já pode colocar direto, é esse valor que você calculou aqui, 12 menos a frequência acumulada na linha anterior. Se eu estou nessa linha, acumulada na linha anterior é 11, então menos 11, dividido pela frequência do intervalo onde você está calculando o D, que é 8 bem aqui, que multiplica o valor do H. O meu H aqui é a diferença 2. Vamos ajeitar essas contas aqui. O D3 será 164 mais, aqui vai dar 1, 1 vezes 2 é 2, vai ficar 2 dividido por 8. Em decimal, 2 dividido por 8 é 0,25. Então meu D3 aqui será 164,25. Então não esqueça, o decil quer dizer, pego a minha pesquisa, vou dividir em 10 pedaços iguais. Cada pedaço equivale a 10%, por isso que D1 é 10%, D2 é 20% e assim por diante. Quer saber mais sobre estatística? Acompanhe o nosso canal Matemática Rapidola e a nossa plataforma exatastotal.com.br. Te espero até a próxima aula. Rapidola! Epa, 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 não vai embora! Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.